Um outro aspecto também que está bem mais e mais adelante, é sempre para que o Webmes confirmou isso aqui semana passada no conceito, ou de uma entrevista com o Natatinho, que é a minha sala de aula, que o Gretchen, que está dependendo grandemente, num porcentagem alto de energia de Molina de Viento, que não está sendo instável. E é aqui, netamente, o Webmes referindo a dia, semana passada na sua conferência de prensa, que é uma entrevista com o Parque Molina de Viento de Padre Pit, que também são coisas, e tem outro tipo de retornos, e, netamente, a instabilidade de Gretchen onde retornos. Na Alemanha, por exemplo, tem 9 mil megawatts que não está produzindo, que não está dependendo de energia de viento, e é aqui, atreve uma instabilidade com ele, com o hobby de Gretchen interconectado de países de Alemanha, que não está desconectando de Gretchen em certa ordem fora da Alemanha, mas sobre o que não está sentindo, que não está com o risco de instabilidade que não tem. Então, são três hechos não palpáveis, que, em todo o caso, de meu conceito, não há bem suficientes de lá, e um de lá não está conhecido, mas é um de shale-gás, praticamente, que está na última semana aqui. Ela sai de lá, e o Sr. Van Kappen, a remarcar em sua intervenção, dentro da Câmara, ou dentro da Câmara, na este momento aí, que ela acaba de vir em reunião um par de dias anteriormente, um par de dias anteriormente, que o Caminda, que é certa data, não aguardo conosco, que põe, que não tem uma esperança, que o preço de gás natural também baixa substancialmente, a base de descobrimento novo na aqui, e técnica nova, que não tem para chegar de uma maneira eficiente na reserva de gás na aqui. E, para mim, que o governo, que a Sintacaba, de um governo de signatura anterior, como eu falo, o WEP, tem um plano para vir em um lugar de gás natural. As a matter of fact, segundo eu, a turma é recebe motora, a motora recebe com a treze de lá, que a turma está clara para vir em um lugar de gás. Então, tem o pensamento, e agora que o preço mundial de gás está baixa, e a máxima está bem com técnica, que não pode levar isso na chiquita também. Você sabe que também é um desafio, que agora que eu vou buscar, agora que eu tenho necessidade e demanda, que é uma roupa chiquita, então, agora, é prez para transportar, bem, treze até cerca, que foi um desafio. Esse também é um tópico que também vamos tratar durante o encontro interparlamentário na Holanda, se pode chegar mais na cooperação que isso, não pode sobrar, e outro isso também, obviamente, não pode beneficiar, se não por raio de gás natural, eles devem ter uma porta, um preço preferencial, que é um tópico econômico. Esse é o benefício, o provado premirá agora que não, para que o raiasgo novo aqui, e a técnica novo aqui.